Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Alcarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro O 5+. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre 5 pentes que são encontrados em rios aí do Brasil e que podemos ter em aquário. Essa lista é grande, hein? Bom, vamos lá ver o 5? Então agora, bora pro vídeo! Bom, pessoal, antes de mais nada, eu abri um post lá na comunidade aí do meu canal perguntando o seguinte, o que as pessoas achavam, achariam de eu pegar alguns canais pequenos de aquarismo aí, que estão em dificuldade com crescer e tal, que tem um conteúdo legal e tal, e ajudar a divulgar esses canais? O pessoal deu um feedback positivo, gostaram bastante, então vamos fazer o primeiro teste. É o seguinte, no final desse vídeo, depois de passar ele e tudo mais, eu vou apresentar 3 canais de aquarismo aí, que eu conheci, ou que eu conheço e tal, que são pequenos, de pessoas que, assim, tem um conteúdo legal, que estão mostrando aquário deles e tudo mais, e que estão querendo passar informação. Então você assista o vídeo até o final, veja esses canais, você que tem um canal de aquarismo, desce aqui nos comentários, deixa o link do seu canal falando o nome do canal, falando o objetivo, por que que você faz esse canal, enfim. Então passa um pouquinho aí, geral, que eu vou escolher canais legais aí pra divulgar, tá, pessoal? Não é um canal super mega bem feito, não é nada disso, pessoal. A ideia é basicamente eu pegar canais que tenham um mínimo de conhecimento, assim, não esteja falando besteira, que esteja pesquisando, que não esteja matando os animais, enfim. Que tenha o básico necessário. Eu vou avaliar esses canais e vou aí, ou fazer um vídeo específico, ou no final dos 5+, vocês vão escolher aí no final do vídeo, beleza? Então é isso, então aguardem pra ver os 3 canais que eu vou divulgar aí no vídeo de hoje, beleza? E rapidinho, como participar aí do 5+, o quadro de hoje? Pra quem não conhece, a gente tem mais de 50 vídeos aí do quadro. Você deixa nos comentários, dê uma sugestão de vídeo para o 5+. A sugestão com o maior número de likes vai ganhar, então você também dê like nos comentários que você achar mais criativo. Lembrando, a gente tem, sei lá, uns 50, 60 vídeos, então vou deixar a playlist aqui em cima pra vocês não dar um tema repetido, beleza? É isso, então. Mas antes de começar, pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no final, clicar no sininho do lado, dar o like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é MansoMotoAquareza, e o Mano Vitor, que é MansoMotoAquareza. Agora chega de enrolação e bora pra lista. Ah, e só lembrando, pessoal, que o inscrito vencedor foi o Preservadores da Natureza, 5 peixes de brasileiros que podemos ter em aquário. E recebeu 70 e poucos likes, é isso aí. Vamos lá, então, pessoal. Tem uns milhares de peixes aí, tem muito peixe, né? É verdade. Eu vou escolher alguns grupos, assim, uns dois peixes por grupo. Mas você deixa aqui nos comentários qual outras espécies e grupos, enfim, qual outros peixes você acha que seria legal comentar aí, tem aquário. Ou seus peixes favoritos aí das nossas bacias amazônicas, dos rios aí que tem no Brasil afora. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre os ciclídeos americanos mais lentos, que são principalmente o Acarabandeira e o Acaradisco, que são os mais conhecidos. Lembrando, pessoal, que a gente tem uma série aí de Acaradisco, a gente tá montando aquário, mostrando a evolução dele. Eu vou deixar o link aqui em cima da playlist pra vocês verem o vídeo, beleza? Pra quem quiser montar um aquário igual e tudo mais, tá tendo sucesso, os peixes tão bem coloridos e tal. Inclusive, eu vou usar umas imagens de apoio aí do nosso aquário pra embasar esse vídeo, beleza? Então é o seguinte, pra quem não conhece, são ciclídeos americanos, que são um grupo de peixes, que habitam principalmente a Bacia Amazônia. Esses peixes, em sua maioria, galera, são peixes de água ácida. Pra quem não conhece, a água tem uma propriedade que se chama pH, muitas pessoas devem conhecer. Normalmente vai do ácido até o neutro alcalino. Normalmente esses peixes, pra esse rio, são de uma água mais ácida. E esses acarazinhos em específico são de águas mais lentas, são de regiões onde fica uma água um pouquinho mais tranquila. Eles têm um formato de disco mesmo, pessoal, eles são mais fininhos assim, mais compridos. Assim, meio comprido, meio largo, meio alto, enfim, eles parecem um disco mesmo. São peixes mais calmos, porém eles, assim, calmos assim no nado, mas eles não são tão calminhos assim, eles são meio estressadinhos. Eu tô brabo! Inclusive, são peixes gregários, então o ideal é deixar com pelo menos seis indivíduos de cada. Por exemplo, seis da cara bandeira, seis da cara disco ou mais que isso. Se você deixar menos, normalmente vai dar briga aí, eles acabam até se matando dependendo. Ou seja, parece um peixe mais lentinho e tal, mas não é tão simples assim não. Fora que são peixes um pouquinho mais sensíveis do que outros peixes que a gente vai citar aqui no vídeo. Então, eles têm alguns cuidados especiais. Normalmente, o bandeira é um pouco mais adaptável, assim, que o disco de forma geral. Bom, depois de falar sobre os ciclídeos americanos mais lentos, vamos falar sobre os ciclídeos americanos mais predadores, vamos assim dizer, aqui na segunda colocação. E podemos citar os tucunares e os oscars. São dois peixes muito conhecidos aí no aquarismo, pessoal. São peixes mais predadores, já não são tão lentos assim, nadam bastante, nadam rápido, crescem bastante. O Oscar, em específico, pessoal, um dos peixes mais conhecidos aí no aquarismo mundo afora, ele é considerado petfish porque ele interage bastante com o dono. E aí é um peixe considerado jumbo que você consegue montar no aquário menor, vamos dizer assim. Então, uma litragem recomendada para Oscar, pessoal, por exemplo, é a partir de 200 litros para um sozinho ou se você quiser formar com um casal. O ideal é você formar desde mais novos porque se você colocar um adulto já com outro adulto que não se conhece, pode dar briga, eles podem acabar se matando. Assim como é um peixe predador, galera, é um peixe que precisa bastante proteína aí, uma ação mais específica aí para predadores e tal. Tem gente que dá alimento vivo, mas não é 100% necessário. Se você der, sei lá, você já viu, mais artêmico, tipo de coisa assim, ele vai comer, vai gostar. E além disso, as rações que a gente tem hoje em dia já são balanceadas. Já o tucunaré, pessoal, é um peixe um pouco mais complicado. Esse é predador muito mesmo e é um peixe que cresce muito, galera. Então, assim, não dá para você manter um aquário pequeno. Ele é considerado jumbo mesmo, para quem não sabe, que é jumbo, são peixes grandes que necessitam de aquários grandes e normalmente são predadores. Aí o tucunaré, galera, é para assim, para você manter o peixe bem mesmo assim, porque ele cresce muito, então 700, 1000 litros, porque é tipo carpa não questão de nada. Ele acaba nadando bastante, então ele precisa de um espaço. Fora que ele cresce bastante, fica bem parrodão mesmo. Aqui na terceira colocação, vamos falar sobre alguns dos peixes bem famosos em aquário, que aí a gente pode colocar em aquário pequeno, em contrário dos outros dois, que são os tetras. Sim, galera, eles não são campeões, eles são os tetras. É tetra! É tetra! Eu vou citar dois aqui bem conhecidos, pessoal, acho que são talvez os dois mais conhecidos. Esse é o tetraneon e o tetramato grosso. O tetraneon, galera, como o nome mesmo diz, é um peixe pequenininho e ele parece neonzinho. Ele tem uma cor meio azulada, meio verde, com uma listra, uma faixa vermelha. Tem algumas variações aí do tetra, tem alguns que são um pouquinho menores, alguns que são um pouquinho mais maiores, mas no geral eles são bem pequenininhos. Tetras, no geral, galera, são peixes cardumeiros. Ou seja, o que isso significa? Apesar de serem pequenininhos, você precisa de um aquário um pouquinho maior, porque você precisa colocar eles com pelo menos 10 iguais indivíduos, ou seja, 10 mato grosso ou 10 neon, disso pra cima, galera. Então o ideal é você colocar no aquário de pelo menos 50 litros, porque como eles se formam nesse cardume, então eles precisam de um espaço pra conseguir nadar nesse formato de cardume aí. Então o ideal é isso pra cima. Eu gosto de colocar em aquário de portígio uns 70, 100 litros, mas 50 foram aquários bem montadinhos, dá pra manter também. Os neons, galera, são peixes um pouco mais calmos, vamos dizer assim. O nado deles é um pouquinho mais calmo também e é um peixe um pouquinho mais sensível que o mato grosso. O mato grosso é um pouquinho mais existente, ele cresce um pouco mais, ele tem uma coloração vermelha bem forte e a diferença dele é que ele é um pouco mais ativo que o tetraneon, galera. Inclusive algumas pessoas podem até ter problema com peixes de nado lento, como os discos, mas se você tiver um aquário grande, tipo 300 litros igual o nosso aí, inclusive a gente tem mato grosso, então veja lá, a gente colocando, foi o primeiro peixe que a gente colocou nesse aquário, eles estão 100%, comeu desde que eu entrou no aquário, enfim. Se você deixou algo com os minerais e tudo mais, eles ficam bem vermelhinhos, com uma alimentação boa, eles ficam bem vermelhinhos, bem bonitinhos mesmo. E é isso, a questão aí é mais você colocar no aquário adequado, cada um com seu cardume, que eles não vão dar muito problema aí para os discos ou para os peixes. Aqui na quarta colocação, vamos falar sobre os catfits, os peixes gatos. Não, não é um gato que virou peixe, nem um peixe que virou gato, não, não é isso. São peixes que normalmente são de fundo e normalmente tem tipo uma barbichinha aí do lado da boca, e por isso eles são chamados de peixes gatos. E a gente tem várias opções aqui, né, galera. A gente tem desde as pirararas, que são peixes gigantescos e predadores também, inclusive, até os casculos, até as coridoras, são peixes pequenininhos. Todos eles são aí da bacia amazônica, são encontrados em diversas regiões do Brasil. A diferença é que a pirarara, como falei para vocês, é um peixe que, galera, pode crescer assim, um metro, dependendo, é, o peixe cresce muito, fica gordão e come tudo que puder. A boca é muito grande, então tudo que cabe na boca, galera, tem gente que tenta ainda manter com outros peixes e em algum momento acaba comendo os peixes do aquário. Então é um peixe muito difícil você manter em aquário. Normalmente você coloca em tanques muito grandes, aqueles de alvenaria e tal, ou você coloca em lagos mesmo, lagos especiais específicos aí, que eles mantêm a temperatura e tudo mais. Se você quiser manter um aquário, você vai ter que ter um aquário, assim, para cima de mil litros, porque, menos que isso, não dá para manter um peixe desse e tem que ser com outros peixes específicos também, senão ele vai acabar comendo eles. Já o cascudo, o pessoal tem um pouco mais de variação, mas a maior parte deles precisam de um aquário de pelo menos 100 litros. É um peixe bem tranquilo, ele não é tão territorialista, alguns são mais com outros cascudos da mesma espécie, mas é um peixe mais tranquilo, assim. A única coisa é que ele tem uma sucção na boca muito forte, ele fica preso nos troncos, nas rochas, grudando e machucando o peixe. Já as coridoras, é o terceiro peixe, é um bônus aí, são peixes pequenininhos que você consegue manter aí em aquário. Se você colocar a coridora, você tem que colocar pelo menos aí um grupinho delas de pelo menos 6 peixes, e aí dá para colocar uns 30 litros. Para outras coridoras, normalmente a partir de uns 50, 60 litros, também sempre 6 peixes e 6 coridoras iguais, pelo menos. E por fim, na última colocação, vamos falar sobre alguns peixes primitivos. Sim, galera, são peixes, como dizem, pré-históricos, ou seja, eles já têm histórico deles aí, de fósseis e tal, de muito tempo atrás. São peixes que passaram por diversas gerações e continuam aí, não com tantas evoluções aí, mas continuam aí se proliferar e conseguiram passar aí pela prova do tempo, vamos assim dizer. E aqui a gente tem dois peixes que são muito conhecidos, são as arraias e as aroa-nãs. As arraias, o mundo não conhece, tem de água doce, tem de aquário marinho, galera. É um peixe, muitas pessoas não sabem, mas é um peixe. Ele tem como se fosse um disco em volta dele, assim, então o formato do corpo dele é completamente diferente. Normalmente eles têm um rabo com ferrão, que é muito perigoso, inclusive. E tem a boquinha embaixo e tal, e normalmente a arraia é um peixe predador, bem predador também, galera. Pra quem nunca viu, é um peixe que vai em cima dos peixes assim, tenta sufocar eles e aí vai comendo, porque eles ficam presos e não conseguem sair lá da manta, da arraia. É um peixe que, pela questão de ser, tem essa curvatura bem grande, elas precisam de litragens muito grandes. Tem algumas variações aí que o mínimo é uns 300, 400 litros, mas normalmente é de 700 mil litros por cima, porque é um peixe que cresce bastante, precisa de uma área bem grande. Nesse caso, um aquário mais quadrado, até mais cubo, até melhor do que triangular, no caso das arraias. E as aranãs, galera, vocês todos devem conhecer aí, a gente tem a famosa aranã prata, apesar de, se não me engano, não sei como é que tá agora, mas até tempo atrás ela tava proibida, apesar de ter bastante, tava proibida a coleta aí, enfim. Muitas pessoas que tinham aranã prata, era importada, que é uma coisa meio louca, né? Mas é um peixe aí, galera, que assim, também precisa de um aquário grande, porque é um peixe que cresce muito, é um peixe mega predador, e o formato do corpo dele, da arraia, também, parece meio que uma faca, assim. Ele é bem compridona, tem uma boca meio assim, meio triangular, é completamente diferente. É um peixe que pula, inclusive, você tem que colocar uma tampa no aquário, senão o peixe pula muito. Pode pular até cerca de um metro, mais ou menos, na natureza, pra pegar insetos e coisas que ficam nos galhos, ou ficar sobrevoando, assim, o rio. Então é um peixe extremamente predador mesmo. Dependendo da aranã que você tiver, você acaba nem conseguindo alimentar com ração. Às vezes tem até dificuldade. A gente viu lá o JC Aquarismo aí, o João, muito tempo atrás que a gente fazia vídeo com ele, a gente mostrou alimentando, ele alimentava com umas baratas vivas, um negócio meio bizarro aí, porque o bicho não comia de jeito nenhum outra coisa. Mas é um peixe, assim, fantástico, assim, é um peixe que eu gosto, assim, da aparência dele, o nado dele. É meio que, tipo, parece que quer se impor mesmo, sabe? Fica, tipo, olhando pra cá, olhando pra lá. Ela normalmente fica mais na superfície do aquário, olhando pra baixo, assim. Então ela fica meio que protegida por cima e consegue monitorar tudo que tá abaixo dela. Então ela é como se fosse as rainhas ou reis aí do aquarismo, de forma geral. E é um peixe que também cresce bastante. É isso então, pessoal. Deixa aqui nos comentários os outros peixes que vocês acham que é legal, seus peixes favoritos, que peixes você tem e tal. E agora eu vou falar rapidinho, como eu falei pra vocês, dos canais de aquarismo aí, que o pessoal tem e acaba... Eu vejo muito canal nascendo, canais legais e tal, e acabam não conseguindo... Muitos inscritos não conseguem crescer, o pessoal desligima. Então a ideia é vamos ajudar a divulgar aí alguns canais legais e aí vocês se inscrevam no canal da galera, beleza? Vamos começar pelo canal Relatos de um Aquarista, do inscrito Pedro, galera. Pra quem não conhece aí o Pedro, a gente fez um vídeo visitando os aquários dele. Recentemente ele tomou coragem e acabou fazendo um canal de aquarismo. O canal dele é basicamente mostrar um pouco da experiência que ele tem com os aquários que ele tem. Ele já é aquarista há bastante tempo aí, já teve vários tipos de aquário, marinho, doce, já reproduziu bichinho e tal. E ele mostra um pouquinho da experiência que ele tem, dos conhecimentos que ele adquiriu, ele passa algumas informações básicas, tem um vídeo dele sobre pH e tal. É um canal bem legal, tem bastante potencial e ele se apresenta bem. Ou seja, ele mostra que tem um domínio sobre o conhecimento e tal. Ele é novo ainda, mas dá pra mostrar que ele se apresenta bem. Pedro, você tá de parabéns. Algumas dicas que eu daria. Primeira coisa é, eu percebi que ele grava meio que de baixo, assim, ficava um pouquinho ruim de ver. Eu recomendo você deixar nessa altura, assim, na altura que você tá. Assim você consegue ver melhor a pessoa, o cenário, se você tiver, os aquários, enfim. Outra coisa, Pedro, eu recomendo muito pra todo mundo aí que monta o canal e tal, pesquisar um pouco sobre edição. Você não precisa ser especialista em edição de vídeo, mas pesquise um pouco no YouTube, tem vários vídeos, tutoriais super legais. Eu aprendi mesmo lá. Hoje é o Daniel que faz a edição do vídeo, mas antigamente era eu que fazia no começo. E eu aprendi bastante coisa e fica bem legal, porque você aprende a fazer os cortes, você aprende a colocar imagens de apoio, você aprende a colocar música de fundo. Isso já deixa o vídeo bem mais agradável de ser assistido. Então eu recomendo que você pesquise um pouquinho, beleza? E tente fazer isso que eu falei. Tente colocar umas imagens de apoio no Google mesmo. Pesquise imagens desde que não tenha essa questão de direitos autorais. Você dá ou dá os créditos da imagem, ou pega imagens corretas. Tenta evitar pegar imagens erradas, pode acontecer aí. E é basicamente isso também. Se você puder colocar uma musiquinha de fundo e tal, agradável, a pessoa acaba gostando disso e o vídeo fica mais gostoso de ser assistido. O segundo, pessoal, é o Aquarismo Kids, da inscrita Daniele. Eu acho que é Daniele o nome dela, pessoal. Um tempo atrás, eu vi o canal dela, eu vi que ela comentou, eu fui ver que ela tinha um canal, que ela postava vídeos e tal. Eu entrei em contato com ela, pessoal, eu comentei em um dos vídeos dela aí, falando Oi, Daniele, tudo bem? Seu canal é bem legal e tal, continue assim. E ela acabou pedindo para eu enviar um vídeo para ela, para ela postar no canal dela, falando e tudo mais. Ela ficou super feliz. Porém, pessoal, por ela ser criança, eu acho, não sei se foi ela, os pais dela, ou o YouTube, mas acabou bloqueando os comentários. Não sei se vocês sabem, hoje no YouTube você tem que colocar se o vídeo é focado em crianças ou não. Como deve estar com o focado em crianças, o YouTube bloqueia os comentários e não consegue comentar. Então, ela tinha mandado o e-mail, que era para eu mandar o vídeo para ela, e acabou que eu não consigo mais ver o comentário dela. Daniele, se você estiver vendo o vídeo, coloque aqui nos comentários o seu e-mail para eu poder mandar o vídeo para você postar no seu canal. Bom, o canal dela, basicamente, mostrar um pouco do aquário. Ela tem um aquário amazônico bem bonito, inclusive, com bandeira, mato grosso e tal. E ela também mostra o dia a dia desse aquário, alguns conhecimentos que ela tem, algumas informações sobre os peixes que ela tem. E é também um canal bem legal, bem diferente. Daniele, além das recomendações que eu dei para o Pedro aí, eu recomendo que você, se você puder, se seu pai puder, comprar um tripézinho no Mercado Livre, tripé para a sua câmera. Não sei se você é de celular ou se você usa algum tipo de câmera. Mas como o tripézinho tem de R$50 no Mercado Livre, fica bem legal, fica estável, você mesmo pode gravar, ninguém precisa gravar para você e fica bem legal. Também recomendo você comprar um microfonezinho de lapela. O que é isso? É um microfonezinho que você pluga no seu celular ou na câmera, que você consegue pegar o seu, igual eu estou usando aqui, e o áudio fica melhor, então as pessoas conseguem ouvir melhor a sua voz. Então, juntando isso aí com os seus conteúdos estão ficando bem legais, apesar que eu vi que você não posta há uns três meses, então vamos lá postar mais, o pessoal vai se inscrever no seu canal. Então, se você puder aí fazer isso, já vai ajudar muito mesmo e também pesquise um pouco sobre a edição, que ajuda bastante. E por fim, vamos falar do canal Pet Curioso do Vinícius. Bom, Pet Curioso do Vinícius, pessoal, é um canal mais focado em pegar informações de peixe, pegar fichas técnicas e converter isso em formato de vídeo. Então, é um canal aí que tenta passar um pouco mais de conhecimento, que normalmente a gente encontra em sites e tal, em formato de vídeo, com imagens, com vídeos e tal. Pet Curioso, o que eu vou, Vinícius, o que eu vou recomendar para você? Tenta pegar mais imagens quando você for fazer esse tipo de vídeo, ou seja, não pega só um vídeo ou só uma imagem e deixa rolar o vídeo inteiro. Pega imagens diferentes, vídeos diferentes, para você ilustrar o que você está mostrando. Se você tiver aquário, é interessante você mostrar um pouco do seu aquário também, contar um pouco dele. O pessoal gosta de ver os aquários, todo mundo gosta de ver o aquário dos outros. Então, é legal você mostrar um pouquinho do seu aquário, dos seus peixes, mostrar a sua experiência, além de mostrar esses vídeos que você está fazendo aí de ficha técnica. E também as recomendações que eu passei para o pessoal, vale também para todo mundo. Eu recomendo, se você puder, fazer um vídeo por semana, mais ou menos, no mesmo dia e horário. Porque o pessoal acaba se acostumando e acaba sabendo, aquele canal lá que eu gosto vai postar naquele dia e naquele horário, então eu vou esperar sair o vídeo. Isso acontece bastante, isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube. E também é basicamente isso, junto com todas as outras dicas que eu dei para você e também para o pessoal aí. Com certeza vai ajudar bastante. Pessoal, também se inscreva aí no canal do Vinícius Pet Curioso, beleza? Pessoal, isso é então o vídeo de hoje ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de deixar sugestões aí para o 5+, aqui embaixo, beleza? Se inscrevam no canal da galera aí, vão apoiar. E também quero que vocês digam o que vocês acham. Se eu faço um vídeo específico, divulgando esses canais, falando sobre eles, dando dicas no geral para quem quer montar um canal no YouTube, ou se eu pego esse quadro aí, o 5+, e no finalzinho eu passo esses canais aí da galera aí. Digam o que vocês acham aqui nos comentários, para eu saber, para eu fazer da melhor maneira possível, para não ficar pesado e tal, e ao mesmo tempo a gente conseguir dar uma força aí para a galera, beleza? O vídeo de hoje ficou por aqui. Para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho do lado, dar um like no vídeo também, siga a gente no Instagram, comandos.aguarismo, e no Twitter, que é amante.aguarismo. Até mais!